Fala palestrino, fala palestrina, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Palestra TV Hoje nós vamos falar sobre Grêmio e Palmeiras, os dois vão se enfrentar pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020 Amanhã, domingo, dia 20 de setembro, às 16h, às 4h da tarde, lá em Porto Alegre O jogo vai ser lá na Arena do Grêmio, conforme eu falei, e vai ser transmitido pela Globo e também pelo Canal Premiere O Palmeiras e o Grêmio já se enfrentaram 97 vezes, foram 41 vitórias para o Palmeiras, 35 empates e 21 vitórias do Grêmio O Palmeiras fez 139 gols e o Grêmio fez 102, ou seja, nós temos aí uma vantagem muito interessante em cima do time de Porto Alegre Para esse jogo, quem vai apitar é Rodrigo D'Alonso Ferreira, ele vai fazer aí a parte do apito no jogo de amanhã, beleza? Lucas Lima e Patrick de Paula são desfalques garantidos para o jogo de amanhã Além deles, temos o Luan Silva, Zé Rafael, que foi vermelhado no jogo passado e Lucas Esteves Lucas Lima teve uma lesão, ainda está sendo tratada e o Patrick de Paula está fora Por uma questão de desgaste físico, então o Palmeiras está preservando o jogador Provavelmente para a disputa de quarta-feira na Libertadores contra o Guarani, lá no Paraguai O Palmeiras, a provável escalação do Palmeiras para esse jogo, ela ainda não está 100% definida, né? E como o próprio nome diz, ela é provável, então temos muitas dúvidas para o jogo de amanhã A certeza é o Everton no gol, aí depois temos na lateral direita Marcos Rocha ou Mike, então existe já essa primeira dúvida Na zaga, Felipe Melo volta E aí, mais uma nova dúvida, Gustavo Gomes ou Vitor Hugo? No caso do Gomes, é pela questão de poupar o jogador para a Libertadores Na lateral esquerda, Matias Vinha vai fazer a função No meio campo, Ramírez, Gabriel Menino, Bruno Henrique e Rafael Veiga fazem aí o quarteto no meio de campo E na frente, duas dúvidas Se vai ser Rony ou Gabriel Verón E junto com eles, na dupla lá, na frente, Luiz Adriano ou William O Luiz Adriano também já treinou normalmente Hoje de manhã participou das atividades tudo normal com os outros jogadores E pode ser que Pint aí vai ser relacionado para o jogo A dúvida que fica é se ele entra ou não jogando Ou se vai ser poupado também para o jogo da Libertadores na quarta-feira Beleza? As informações são essas, não tem muito mais novidades para passar para vocês em relação ao jogo Caso tenha, eu volto aqui para passar mais notícias para vocês Peço desculpas, eu mandei um vídeo agora há pouco Mas tivemos um probleminha de áudio, então estou regravando Para que todas as informações cheguem para vocês da melhor maneira possível Tá bom? Combinado? Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal Se você também está escutando a gente pelo podcast aí, pelas plataformas Spotify, Google Podcasts, enfim Curta aí o nosso conteúdo, segue a gente nas plataformas E eu vi que tem bastante gente de fora do país também acompanhando Então eu agradeço muito todos que estão nos acompanhando de todo o mundo Combinado, pessoal? É isso aí, fiquem com Deus Boa sorte Ah, lembrando Eu sempre dou os palpites, né? Tinha esquecido de falar dos palpites Então meu palpite para o jogo de amanhã Palmeiras 1x0 Vai vencer Vamos instalar mais uma crise aí no outro clube brasileiro Nós vamos vencer por 1x0 E o Palmeiras volta, garante esses três pontos Que vai ser muito importante Porque é obrigação ganhar amanhã Devido a estar próximo da tabela dos primeiros colocados E temos o jogo a menos Então a vitória é que interessa Combinado? É isso aí, pessoal Tamo junto sempre Avante palestra! A vitória é que interessa